A 10 e 11 de março, a 7ª edição da Business Week. Sustentabilidade e economia circular, promoção do emprego e do empreendedorismo jovem, é o tema desta 7ª edição. É na sustentabilidade que procuramos orientação para o nosso futuro. Perante este desenvolvimento económico constante, sentimos a necessidade de encontrar uma solução alternativa para a gestão dos recursos existentes, de modo a minimizar o consumo de materiais poluidor. Competitividade e inovação são dois conceitos catalizadores de uma economia circular que gera riqueza e emprego. É nesta linha que encontramos empregos dinâmicos, não monótonos e responsivos às novas profissões do futuro. A nossa feira vai contar com mais de 60 empresas de dimensões diversas, das áreas da indústria, serviços, IT, consultoria, retalho, recrutamento. Tem como objetivo apresentar vagas de emprego e estágios aos estudantes de uma forma mais presente e fomentar a ligação com as empresas. Com isto, pretendemos que os estudantes tenham uma vasta rede de contactos, que permite uma melhor integração no mercado de trabalho. A 10 e 11 de Março, 7ª edição de Business Week.